Vou contar o meu passado Eu passei muitos trabalhos e muitas necessidades Nem gosto de me lembrar, eu sofri uma barbaridade Nem gosto de me lembrar, eu sofri uma barbaridade A situação era tanta, me vendei pra outras querências E pedi pra Jesus Cristo a divina providência Não me nasce o meu caminho, não tinha mais resistência E fui levando a mochila com calma, jeito e paciência E fui levando a mochila com calma, jeito e paciência Lá pras bandas da fronteira, por lá eu fiquei morando Laçando e domando o povo, e a vida foi melhorando Depois voltei novamente, o exército estava me chamando Pra cumprir com o meu dever, logo fui me apresentando E hoje vivo na cidade, compondo o verso e cantando Assim contei minha história pra povo que eu quero bem Neste mundo eu sofri tanto, andei e muito rolei Ainda tem gente que sabe os trabalhos que eu passei Hoje eu posso contar o amargo que a vida tem Hoje eu posso contar o amargo que a vida tem